Um pequeno transtorno que agora exige a atenção dos motoristas. Na BR-153, há trechos com asfalto irregular, pequenas ondulações e rachaduras. E para melhorar as condições da pista, equipes deram início ao serviço de restauração da camada de asfalto da rodovia. O tráfego ficou em meia pista, porém sem retenção. As obras se estendem do quilômetro 490 ao 514 em Goiânia. Apenas no período noturno. Os trabalhos começaram no início da semana e seguem até a próxima quinta-feira. Sempre das 9 horas da noite até as 5 da manhã. Um horário escolhido de menor fluxo, justamente para evitar trânsito e complicações. Ontem a interdição foi apenas do quilômetro 496, sentido norte, ao longo de 2 quilômetros. Na quarta-feira será do quilômetro 490 ao 494, do outro lado da pista, sentido sul. E na quinta-feira será a continuidade no mesmo sentido, quilômetros 497, 501 e 514. Música